Fala, pessoal! Hoje a gente vai conhecer o irmão do MXRF, o XPCI. Estou aproveitando que ele lançou uma emissão recentemente, acabou de começar, e a gente vai falar um pouco do fundo, o que ele é, o que ele tem no portfólio, qual é a estratégia, e comentar também um pouco sobre a emissão, para você chegar na sua conclusão, se você participa ou não participa. Mas antes da gente falar do fundo, dá uma olhada aqui na descrição, porque eu deixei um e-book sobre fundos de papel, para você aprender melhor sobre este setor. Então, como sempre, vamos usar o relatório gerencial para a gente conhecer um pouco mais do fundo. E esse material é sempre o principal material quando você for estudar um fundo, porque ele vai te dar todo o norte do que você tem que olhar, o que você tem que esperar, para depois você avançar e se aprofundar também nos seus estudos. Então, começando aqui, e vamos, como costumamos fazer nos vídeos aqui, vamos começar pela barrinha aqui da direita, para a gente entender um pouco mais do que são as características do fundo. Características como taxa, quando ele começou e coisas desse tipo. Então, ele começou em 2019, mais para o fim de 2019, inclusive ele quase foi no meu aniversário aqui, 12 de setembro, eu faço aniversário 7 de setembro, foi quase no dia. Ele tem mais ou menos dois anos e meio de vida, então é um fundo bem mais novo do que a maioria dos fundos. Ele tem um patrimônio líquido de 650 milhões aproximadamente, então é um fundo que já tem um porte bem interessante, e com essa nova emissão está cada vez mais perto de um bilhão de patrimônio. Essa é uma marca que eu gosto de olhar para ver quais fundos estão chegando nessa meta, porque pouquíssimos fundos têm um patrimônio acima de um bilhão. Então, eu gosto de ver quais são os fundos que vão passando essa marca de um bilhão de patrimônio. Descendo mais um pouquinho, aqui obviamente a gente tem alguns dados interessantes, como quantidade de cota, valor patrimonial, mas eu queria dar uma ênfase aqui em taxa de administração. Ele tem uma taxa de 1% ao ano, basicamente a média de fundos de papel que a gente vê por aí. Ele tem uma base de cotistas de mais de 53 mil cotistas, então é uma base muito bacana também, e ele não tem taxa de performance. Aí vamos então para os comentários do gestor, que é uma das partes que eu mais gosto de avaliar em um relatório gerencial, porque é o momento que o gestor traz informações para você. É o momento onde ele abre a estratégia para você, ele coloca os pensamentos dele no papel para você entender. Então, se ele não faz isso, isso traz mais dificuldade para você entender a estratégia do fundo. Então, dê valor sempre que você olhar um fundo que tenha essas informações. Então, aqui nos comentários do gestor, obviamente tem bastante coisa, tem questão de cenário macroeconômico, mas eu quero dar um foco nesta parte em amarelo, onde ele menciona a estratégia do fundo, que é manter um portfólio composto de crise, obviamente, esse é o propósito do fundo, com boa qualidade, com foco em originação e estruturação próprias. Então, eu já mencionei isso em outros vídeos, que há um benefício de você ter uma gestão que consegue originar as próprias operações. Eles conseguem, dessa forma, ter taxas melhores, ter uma customização da operação melhor, um controle melhor, um acompanhamento melhor. Então, ter a estruturação própria é muito interessante. E vários fundos fazem isso, não todos, mas vários fazem. Então, é bem bacana você conseguir ver quais que estão fazendo. E daí ele até menciona, por esse motivo, existem prêmios implícitos nas taxas dos papéis, que permitem que o fundo consiga gerar ganho de capital em operações no mercado secundário. Então, isso é até uma outra estratégia que outros fundos também fazem, que é o quê? Você origina uma operação, você estrutura ela, e depois você pode vender essa operação para o mercado e você realiza um ganho de capital. Então, como você fez toda a estruturação, você consegue ter uma eficiência financeira e conseguir vender e realizar um lucro maior do que se você tivesse comprado direto no mercado secundário, onde você acaba espremendo um pouquinho as taxas e ganharia menos dinheiro. Então, essa parte de originação própria é bem interessante. Seguindo aqui, vamos pular essa parte, vamos entender um pouco mais do portfólio do fundo. Essa parte de resultado financeiro e distribuição, para você entender um pouco o panorama aqui dos últimos 12 meses, e quando eu chegar na parte de índices e taxas desse fundo, vai fazer um pouco mais sentido para você. Mas, basicamente, você vê que por um bom tempo ele vem pagando, em média, R$1 por mês. Você consegue ver, nesta linha de cinza mais escuro, qual é o resultado do fundo. Lembrando, inclusive, o Barone já fez um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card aqui em cima, diferenciando o que é resultado de receita. Muito importante você entender isso, porque aqui você vê qual é o resultado do fundo na linha cinza escuro, mas a distribuição, de fato, é a linha azul. Então, você vê que tem alguns meses que ele distribui um pouco a mais ou a menos do resultado. Isso pode ter vários motivos, tem que realmente olhar caso a caso. Descendo um pouco mais, a gente vê um pouco da evolução do valor da cota e o volume médio diário de negociações. Eu queria mostrar isso aqui, não especificamente por causa do XPCI. Então, você consegue ver, nesta linha preta, que é o valor de mercado, e junto com a linha azul, que é o valor patrimonial, que um fundo de papel tende a andar muito próximo. Claro, a gente tem várias exceções, mas, via de regra, o valor patrimonial e o valor de mercado são coisas que andam relativamente juntas. Um valor de mercado de um fundo de papel, em tese, não deveria valorizar tanto assim. Ou, se valoriza tanto assim, ele não deveria permanecer assim para sempre. Ele tende a voltar para o valor patrimonial, salvo algumas exceções e alguns casos específicos. Então, isso aqui é só mais para olhar esse comportamento, que eu acho bem interessante. Descendo mais um pouco, olhando aqui o gráfico de rentabilidade, E, novamente, apesar de a gente estar falando do XPCI, eu quero trazer uma coisa que você consegue aplicar de uma forma mais geral para outros fundos, a importância de você reinvestir os seus rendimentos pensando mais ainda em fundos de papel. Então, a gente tem quatro linhas aqui. E eu quero dar ênfase aqui, se você olhar na linha azul escuro, que é essa linha aqui de baixo. É o valor de mercado do fundo. Então, você vê que ele saiu lá de R$100,00 em 2019. Ele foi seguindo, caiu um pouco, obviamente, por condições de mercado, pandemia, o mercado todo caiu. Então, você vê que a barrinha preta, a linha preta, é o IFIX. E o IFIX também caiu, pandemia, justificável. E, desde lá, ele vem negociando aqui embaixo nos R$100,00 e hoje está aqui em R$95,45. Lembrando que isso é o valor de mercado. Então, você vê que de valor de mercado, ele perdeu para o IFIX e ele também perdeu para a NTNB, que é uma métrica de referência que a gente usa, um título público de referência que a gente usa. Então, você consegue ver que o valor de mercado sozinho, então, se você não tivesse reaplicado nada dos seus rendimentos, teria perdido para o IFIX, teria perdido para a NTNB. Agora, se você reaplicar os seus rendimentos, reinvestir, no caso aqui seria reinvestir no próprio XPCI, mas quando a gente fala de reinvestir os rendimentos, a gente fala de uma forma geral, reinvista. Pode ser no mesmo fundo, pode ser em outro, desde que você reinvista. Você consegue ver que se você tivesse reinvestido, que seria a linha cinza clara, que é o valor de mercado mais rendimentos, você não só teria ganhado do IFIX, não só teria ganhado do da NTNB, obviamente, teria ganhado só do valor de mercado, porque você está colocando os rendimentos em cima agora, você estaria aqui em cima em R$121,79. Olhando aqui, também tem como uma referência o valor patrimonial mais rendimentos, você também estaria aqui em cima, quase no mesmo valor, a R$121,27. Ou seja, resumindo esse gráfico, reinvista os seus rendimentos, principalmente em fundos de papel, para você manter a rentabilidade da sua carteira, porque, como a gente vai ver e como você já deve ter visto em vários fundos de papel, e como a gente menciona também no e-book aqui na descrição aqui embaixo, os fundos de papel têm CRIs, os CRIs são atrelados a uma taxa e um índice, e esse índice é a correção monetária, e essa correção monetária é distribuída para você na sua mão. Se você gastar, é como se você não tivesse essa correção, é como se você ficasse aqui nessa linha de baixo. Se você não gastar, você reinveste, obviamente, e você estaria em tese na linha aqui em cima, ou seja, mais rentabilizado. Continuando para a parte de portfólio, aqui a gente consegue ver um gráfico mostrando aonde o dinheiro do fundo está investido. A gente consegue ver que é um fundo de papel. 90% dele está em CRIs e tem um pouco em fundos imobiliários e um pouco em caixa ainda. 6% em FIIs, 4% em caixa. Então, a estratégia, de fato, é CRIs, com um pouquinho ali, dependendo do caso, dependendo da oportunidade, em fundos imobiliários também. A gente consegue olhar, neste outro gráfico, o setor. Qual a preferência, se há uma preferência. E, no caso, a gente consegue ver que ele está bem distribuído, não há exatamente uma concentração ou talvez uma preferência por um setor em específico, mas você vê que ele está em comercial, residencial e crédito corporativo, razoavelmente, em porcentagens parecidas. Falando de estratégias, a gente consegue descer aqui para a parte de fundos imobiliários, onde eles explicam as movimentações, mas eu selecionei aqui duas partes que falam da estratégia do fundo. E aqui você aprende um pouco mais sobre o que o gestor quer fazer quando ele está com o dinheiro na mão, onde ele quer colocar? Qual é o tipo de ativo que ele quer comprar? E aqui ele coloca que a estratégia do fundo para a parte de fundos imobiliários é focar em fundos de papel, ou seja, isso deixa alinhado com o propósito de ter CRIs na carteira, e que são de maior resiliência, com composição majoritariamente a ativos high-grade e middle-risk. Ou seja, aqui você já vê que ele não tem intenção de investir em fundos high-yield, por exemplo, como outros fundos têm interesse. Então aqui ele já diz, a gente quer high-grade e a gente quer middle-risk, e sempre pensando em fundos de papel. E aqui nessa parte azul, ele menciona que tem um pouco de shopping na carteira com viés mais de ganho de capital. E ele menciona também que apesar dele já poder realizar ganho de capital nessa posição, ele ainda enxerga que dá para extrair mais valor dessa posição. E qual que é esse shopping? É o XPML, 64% do book de FIS, que FIS é 6% da carteira, então basicamente ali uns 3% da carteira, 3, 4% da carteira é XPML. Aí ele tem um pouquinho de BLMC, fundo de papel da Blu Macau, e GCRI, fundo de papel da Galápagos. Esses são os três fundos imobiliários que tem dentro do XPCI. Descendo para a parte de crédito, a gente consegue ver aqui as movimentações do fundo, mas principalmente essa parte aqui é onde eu queria chegar, que é onde a gente vê a questão de IPCA e CDI. Qual que o fundo foca, aonde ele quer deixar mais dinheiro, aonde ele está investido, a gente consegue ver que ele está quase exatamente na vírgula 2 terços em IPCA e 1 terço em CDI. Então, obviamente, o IPCA subindo causa uma influência maior nos rendimentos para o XPCI. O CDI subindo, como vem subindo, a Selic subindo, também causa um impacto positivo nesse fundo, mas é um impacto em 30% mais ou menos da carteira. E isso a gente vê o quanto do fundo está alocado em cada indexador, mas a gente desce um pouco aqui, vou pular essa parte aqui, a gente chega na parte de taxa e aqui a gente consegue ver melhor um pouco mais de o quanto o fundo tem potencial de entregar em termos de CRIs. Você vê que o IPCA, que é ali 66% da carteira, é IPCA com uma taxa média de 5,46% e a parte do CDI, que é uns 33% da carteira, é CDI mais 2,5%. São taxas aí relativamente baixas se a gente comparar com outros fundos, mas aqui a gente consegue ver aonde que ele está focado e qual que é o potencial, principalmente conforme esses índices vão oscilando. Aí voltando para a parte que eu tinha acabado de pular, a gente consegue ver os setores aonde os CRIs estão posicionados. Então para ver também um pouco de preferência do gestor ou ausência de preferência, quanto flexível ou não. Então a gente consegue ver aqui que residencial, o fundo tem praticamente um terço do patrimônio. Então esse seria o preferencial, o que tem mais posição dentro do fundo, mas ele também tem uma boa posição em shoppings, em saúde, em varejo, educação e outros. Então você vê que é um fundo bem diversificado em termos de setores, com uma predominância maior de 50% do portfólio em residencial e também shoppings. Então aqui nessa tela a gente consegue ver o tamanho do portfólio do fundo. Você vê que é um portfólio bem grande, mas a gente não vai entrar em um por um aqui. Mas vamos olhar as duas principais posições do fundo que somadas dão mais de 20% do patrimônio líquido, que é um CRI para Prevent Senior, que inclusive foi até um motivo de crítica há um tempo atrás, depois que deu umas notícias que a Prevent Senior poderia ter problemas financeiros ou judiciais, ou processos, ou coisas desse tipo. Inclusive o Barone fez uma live especificamente sobre esse caso da Prevent Senior, a gente vai deixar aqui em cima no card para você se situar um pouquinho mais sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer. E se você olhar aqui nos CRIs, você vê que esse da Prevent Senior é o principal com quase 12% do PL, o segundo é um CRI atrelado até um outro fundo imobiliário, talvez você não conheça porque é um fundo menor, é o GSFI, que é um de shoppings, que é um segundo CRI aí, PCA mais 5% equivale a 10% do PL. Esses seriam os dois principais CRIs do portfólio. E descendo um pouquinho mais, e isso aqui é interessante de olhar, sempre que você tem posições principalmente grandes, assim, 10% do portfólio, é legal você descer no relatório para entender as garantias, o que é essa operação de fato. Tem relatório que não entra em muito detalhe, mas o do XPC fala bastante sobre quais são as garantias. Então, se você olhar isso da Prevent Senior aí, que muita gente vê como um risco, ainda mais por conta de ser mais de 10% do PL, quais são as garantias? Você vê que de garantia ele tem um fundo de 11 PMTs, ele tem um adicional de 2 PMTs durante toda a operação, ele tem uma fiança locatícia, ele tem uma coobrigação do FII sedente, ele tem uma alienação fiduciária com imóvel, com LTV aproximado de 70%. Então, você vê que ele tem várias garantias. Então, se por acaso vier a dar algum problema, tem várias garantias ali. Aqui na direita você consegue ver um pouco do comentário do gestor em relação a essa operação. E olhando aqui, você consegue ver que o fundo também tem alienação fiduciária como uma garantia e também tem seção fiduciária. Então, você vê que também tem garantia aqui. E se você for descer no relatório, você vê que todas as operações têm várias garantias. Isso é muito importante para você entender. Porque às vezes, não estou falando que é o caso, às vezes você pode ter uma operação ali que não seja a mais segura de todas, a de maior qualidade de crédito de todas, mas tem uma estrutura de garantias muito robusta que traz aí sim uma segurança para a operação. Então, é legal você entender o que tem por trás do CRI, além de o quanto ele te paga, essencialmente. E tem uma curiosidade também. Eu mencionei no começo do vídeo que o XPCI é irmão do MXRF. Ambos são fundos de papel, mas por que existe dois? Qual é a diferença de um em outro? E a grosso modo, qual é a diferença? O MXRF, para usar em termos mais populares para ficar fácil de entender, seria um fundo mais voltado para um high yield. Ele tem CRIs, ele também tem FIIs, mas ele tem um pouco de permuta, que é um desenvolvimento. Ele traz um pouquinho mais de risco e retorno ali para o fundo. O XPCI será um pouco mais voltado para o high grade, não colocando tantas operações de risco, como a gente viu no relatório gerencial, que falava de não investir em fundos de papel, pelo menos high yield. Então, é uma coisa um pouco mais high yield. Isso bem a grosso modo. Inclusive, o professor Baroni fez uma live com o gestor já tem um tempinho, mas foi muito legal para conhecer mais sobre essa diferença desses fundos. Eu vou deixar no card aqui em cima também para você assistir depois. E agora, para a gente falar da emissão que foi anunciada há pouco tempo atrás, começou recentemente também. É uma oferta restrita, então eu não vou ter muito detalhe sobre para onde vai o dinheiro, mas eu vou te trazer os detalhes da emissão específica, que você pode sempre conferir no Suno Emissões para ver todos os detalhes ali em tempo real, inclusive a captação do fundo durante a emissão. Vamos lá, então, para você entender caso você queira participar. Ele está realizando a quarta emissão de cotas dele. É uma oferta restrita, então não vai ter aquele período público no final e também não vai ter um pipeline. Normalmente não tem um pipeline para a gente se orientar melhor para onde o dinheiro vai. Então, essa é uma emissão que pretende captar 150 milhões de reais. O mínimo que ela tem que captar para não ser cancelada são 10 milhões de reais. E ela pode ter um lote adicional de 30 milhões de reais, elevando a captação máxima para 180 milhões, caso houver demanda para isso. O preço de subscrição é 95 reais e 34 centavos. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor de mercado está praticamente igual ao valor de subscrição. Deste valor, o valor de emissão, ou seja, quanto entra no fundo de fato, é 94 reais e 93 centavos e tem uma taxa de 41 centavos, que equivale a 0,43%, que é uma ótima taxa também para uma oferta restreita, uma taxa bem baixa. A proporção de preferência é 22,94%, inclusive essa também é a proporção de crescimento do fundo, caso ele consiga captar o objetivo dele. A data base foi dia 28 de março e a preferência começou no dia 30 de março, indo até 11 de abril, com pagamento em 12 de abril. Aí depois vai ter o que seria a segunda rodada de preferência, que é o período de sobras, começando dia 14 de abril, indo até 20 de abril, com pagamento em 28 de abril. Se por acaso ainda sobrar cotas depois do período de sobras, isso vai para o período restrito, que aí é só para investidores profissionais. Então, de informação dessa emissão, é isso que a gente tem, a gente não tem um pipeline, a gente não sabe exatamente para onde vai o dinheiro, mas em tese a gente acredita que sempre vai repetir o que o portfólio já faz, continuar a estratégia do fundo, tentando criar alguma melhoria, seja diversificação, seja melhorar a taxa, seja melhorar o risco e retorno do fundo. Então, normalmente é esse o objetivo de uma emissão. Então, a acompanhar, vamos ver como é que vai ser e depois que ele conseguir captar todo o dinheiro, a gente vê de fato pelo próximo relatório gerencial, pelos próximos relatórios gerenciais, para onde que foi o dinheiro. Então, esse é o XPCI, espero que você tenha curtido, me conta nos comentários aqui se você é cotista desse fundo e se inscreve no canal também se você já não for inscrito, deixa o seu like para eu saber que você curtiu o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.